Vamos trazer essa matéria do corpo encontrado, que foi identificado, né? Esse corpo que foi encontrado nos últimos dias aqui na região próxima a Porto Velho. A gente traz essa matéria completa agora aqui no Rondônia Urgente. Pode rodar. O crime foi descoberto pela polícia em 28 de setembro. O corpo foi encontrado totalmente carbonizado com um tiro na cabeça. Os suspeitos desovaram o cadáver na área de Matagal, nas margens da rua Felipe Camarão, próximo à BR-364, em Porto Velho. Trata-se de Mizarlic Raulison Alves da Silva, de 36 anos de idade. O autor ou autores do crime não foram identificados. Os policiais vão continuar investigando o crime para prender os assassinos. A vítima era natural do estado de Pernambuco. Morou um tempo em Rio Branco, na ponta do Amunã. Em seguida, começou a viver aqui em Porto Velho, onde foi seus últimos dias. Inclusive, a vítima tinha um registro no sistema penitenciário lá de Pernambuco.